Então essa música da época do tropicalismo E eu tinha um grupo nessa época em cerca 1830 Que se chamava Mutantes E aí Caetano Veloso e Gilberto Gil tiveram a generosidade De nos presentear com essa música para o primeiro disco Eu adoro Caralho, search keys Obrigada! Eu quis cantar minha canção ilumada de sol Soltei os panos sobre os rastros no ar Soltei os tigres e os leões nos quintas Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Andei fazer de puro aço luminoso um punhal Para matar o meu amor E matei as cinco horas na vida central Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Andei plantar folhas de sonho no jardim do solar As folhas sabem procurar Peito do sol e as raízes procurar Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Mas as pessoas na sala de jantar E aí E aí E aí E aí E aí